A decisão está no voto de cada um de vocês, que conhecem a minha vida, que conhecem a nossa história. Peço e agradeço o seu voto de confiança. Beth Pavin, 45. Bete Pavin, mulher com garra e coragem, competência e semiedade. O todo pede. Volta, Beth. Dia 7 de outubro. Vote Beth Pavin. Vote 45. Bete Pavin, mulher com garra e coragem, competência e semiedade. O pessoal que está com os casos, então, faz um favor, ele vai liberar para sair quem está. Ah, não valeu. 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 Vai embora lá. É aí mesmo Só vai devagar, senão não dá tempo de contar Aí, vai nessa velocidade Deixa que o cara pode Não dá tempo Onde para a prefeita, a Pé de Pavi, que é competente, capaz e disposto a fazer uma pena de vencer. Para que a cidade possa ter mais recursos, mais atenção e mais desenvolvimento econômico e social. Por isso, peço seu voto de confiança na Pé de Pavi, na prefeita de Colômbia. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é o tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Onde para a Pé de Pavi, que é a sede do tom. Eles vão nascer, eles vão nascer! Passou! Vem cá um pouquinho! Passou! Nós temos que ir lá de novo para filmar a entrada dela, sabe? Vai até o final! Vai até lá no colégio! Não quer mentira! Nossa cidade merece cuidado! Os nossos amigos colombenses merecem respeito! Um carinho pela nossa cidade, pelas pessoas que aqui vivem, é que nem motivam a seguir vivendo nessa caminhada! Esta é a gravidade! Sou candidata sim à prefeita de Colombo! A decisão está no voto de cada um de vocês, que conhecem a minha vida e conhecem a nossa história! Obrigado! Obrigado! Música 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 E ser serenidade, terá preferência na área de saúde Oi, tudo bem? Obrigada É a vez que diz o voto aí do 45 Para uma colombo melhor, saúde e segurança A vez que diz o voto, vamos lá Muito obrigada aí Vamos trabalhar muito forte para vocês, para ter certeza Uma condição de vida melhor para nós e para os colombenses Respeito, muito respeito ao nosso povo colombo E aí E aí Em todos os campos, em todos os bancos Agora os caras vão saber pedindo a passema grande Vamos pegar todos os caras para gravar pedindo os carros Vai aqui, vamos ali Põe o carro aqui na linha 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 Vai. Vai dar certo? Dá. Hã? Vai. Mete fiche. Vai rápido agora. Tá bom, seu velocidade? Tá. Hã? Tá. Pode ir mais rápido, pô. Só cuida do traste. Deixa que aqui eu... Senão você vai bater, pô. Convence. É o Robote Vital Cabeleireiro. Número 45145. Isso mesmo. 45... Cadê o resto? Vai. Tem que desligar a câmera. É. Vai esperar o resto do vinho ou vai ver? Não, vai indo. Vai, mete ficha. Estão aí, pra frente. Pode ir lá na BR. Lá onde nós estávamos, lá agora. Passa agora, rapidinho. Parabéns e amor. Esse aqui é gente nossa. Forte com confiança. 40... Hora de dar uma renovada na câmera. Lixo. Olha a outra carretinha aí, ó. Vai, vai, vai. Lixo. Espera aí. A bandeira tá saindo. Qual? Saindo da onde? Vai, vai, vai. Mete ficha. Tem que dar um jeito de puxar aí, Thiago. Vamos perder o banheiro, João. Pare. Espera aí. Deixa eu parar o lance. Na liga, deixa eu ajeitar a bandeira aí. Segura aí, pô. Olha só, não para de vincar. O que você precisa? É. Vou mandar o cara ali parar lá pra frente. Nós estamos na filmagem, né? É. Quando eu parar ali, eu falo para os caras aí sinalizar lá. Pensa a peça da caminhoneta aí que nós estamos filmando. Viu? Vou pedir para alguém dali ficar pra frente sinalizando lá. Tá. É que nós estamos filmando. Vai, vai. Mete o placete. Aqui está. Não dá pra ir tão rápido. Tem que parar pra ele sinalizar lá na frente, cara. Não, deixa. Mas tá bom, João. Vocês vão se perder, João. É, pô. Tá acabando a bateria. Ih, lá pra frente que tá o fervo, tá acabando a bateria. Olha lá. O pessoal parou lá em cima. O pessoal parou lá em cima. Olha lá. Eita. Hã? Vai lá pro Rio Verde. Vai lá pro Rio Verde. Vai. Para, para. Pararam aí! Pararam? Pararam! Lá pra frente. Vai. Não dá pra entender por que estão parando. Agora aqui já era. Tu chicou tudo aí, ó. ...orquestrada pelos meus aniversários... Não, a buzinha é na pã-pã-pã. É uma queima a buzinha. Olha lá por baixo. Falta muita bateria ou não, João? ... Vocês vão ver. Amanhã, concertando o gelato do Maldonado... ...o Maldonado do Meio... ...você iria chamar a paixão... ...o Maldonado do Meio... ... tableia, paixão, paixão, paixão... ...a nossa esperança. Não tem um fã de veniou, deredua. Não só comissionaram o prefeito Não só vão dar a sua verdade Salve de segurança Olha o Luizão aí, foi pro nosso vereador Foi pro nosso vereador É Luizão Tamo nessa E esse aqui deve estar com os outros E esse aqui deve estar com os outros Vixi, olha lá, cara Vai ficar bom hein, tem que dar essa bateria aí Do Campo Alto até Rio Verde e agora vamos pra Rodovia da Ui Cuidado aí Aqui acabou, não acabou não? Não Vai pra Rodovia da Ui Vai, vai, vai rápido Aqui não pegou ninguém Agora vamos embora Vamos embora Vamos embora pra onde? Vamos embora pra casa Vamos continuar lá, vou buscar ela lá em cima, lá de novo Não, vamos embora Por quê? Agora então Vamos Salve Tchau 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 Tchau